A palavra de poder está localizada ali no salmo 14, que diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem, o insensato é aquela pessoa que não tem sabedoria e toda pessoa que diz que Deus não existe, que não acredita em Deus, então essa pessoa ela é insensata e ela acaba se corrompendo, ela acaba praticando abominação, porque se não existe Deus, não existe ninguém para que ela venha prestar contas, mas o inteligente, toda pessoa que é realmente inteligente, essa pessoa sabe que Deus existe, embora não possamos vê-lo, mas ela sabe que Deus existe e os seus caminhos são dirigidos pela presença de Deus, se você quer a minha ajuda em oração, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso canal e eu estarei orando por você, se você não é um inscrito, aproveite agora e se inscreva, é só clicar aí no botão inscrever-se, também acione o sininho, porque todos os dias nós temos aqui uma oração e uma mensagem no nosso canal, se você gosta do nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda a divulgar mais as orações e pegue essa mensagem agora e compartilhe com seus amigos, Deus te abençoe.